Rádio Revolução Web, a rádio que é louca por você. Estamos hoje aqui direto aqui da finalíssima do Acadêmico do Solgueiro, uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro, o caravão do Rio de Janeiro, o carrinho do outro cara, o carrinho muito bacana, mas vamos conversar com ela que teve a primazinha e a felicidade de fazer a abertura de chabaz aqui hoje na final do Solgueiro, que é a nossa querida cantora Paula Quintanilha. Paula Quintanilha, muito boa noite, Rádio Revolução, agradeço a sua presença e queria que você falasse de participar dessa grande festa aqui no Solgueiro. Boa noite, muita alegria, com muita alegria eu participei aqui dessa festa no Solgueiro, essa festa que vai sair o samba de 2024 com esse tema bem bacana, falando dos índios, falando de natureza e isso é muito importante a gente ressaltar e não esquecer desse povo aí que é tão discriminado. E é uma alegria sempre estar aqui porque o povo do Solgueiro me trata com carinho, me acolhe e eu faço aquela bagunça com eles no palco, né? E tô aí, tô aí pra levar alegria pra eles. Ô Paula, me fala um pouco dessa sua relação aqui com o Acadêmico do Solgueiro, você é uma ligação familiar ou algum belo dia você veio aqui acompanhar um ensaio do Solgueiro, como é que é a sua relação com o Solgueiro e você ter essa oportunidade de poder abrir esse grande espetáculo nessa noite? Então, nós fizemos uma parceria por conta da minha produtora fazer parte do Solgueiro, né? Ela faz parte da diretoria do Solgueiro e aí a gente uniu o último ao agradável, precisa de música, de alegria. Fizemos essa parceria e eles, e tô aqui participando com eles, de alguns shows durante os meses e tive essa felicidade de estar aqui nessa final. E fala um pouco da sua carreira, quando começou toda a sua trajetória. Então, vamos lá. Eu comecei a cantar mais ou menos com uns 12 anos na Igreja Católica, cantava em igreja, né? E depois, com o tempo, eu fui me interessando por outros ritmos, por outros estilos. E aí, meu pai me incentivou a cantar em barzinhos. Eu comecei cantando em barzinhos, né? De barzinhos, eu passei em orquestras, passei em dança de salão, fui back vocal do Netinho da Bahia, fui back vocal do Bebeto, né? Eu encontrei a Carolina, né? E devido a isso, eu fui só crescendo em relação à música. E hoje, eu tenho um projeto chamado Sun Black, onde eu misturo um pouco da black music com o samba, né? E trouxe isso pra dentro da quadra da escola de samba com... E tô levando em vários lugares por aí, pelo Rio de Janeiro e pelo Rio, né? Nem só pelo Rio, pelo Brasil todo, porque eu já fui em Minas, já fui em São Paulo e tô rodando por aí, com o meu projeto. E aí, você falou uma coisa interessante, que você começou a cantar em coral da igreja e muitos dos grandes intérpretes de samba, intérpretes de samba, de mediano, de pagode, começaram a sua carreira cantando em coral da igreja, né? É, a maioria, a maioria deles começaram com essa coisa do coral de igreja e porque é um caminho, né? Falar de Deus, cantar pra Deus é maravilhoso, né? E a gente aprende a levar essa paz, essa alegria na voz pras pessoas, né? Eu tenho todo um histórico familiar, né? Dentro da igreja católica, cantando músicas religiosas e hoje não, que eu não saiba, né? As músicas religiosas, também sem músicas religiosas. Mas agora levo a alegria de uma outra forma, com outro estilo, que é o samba e a black music. Bom, e pra finalizar, a agenda da Paula Picanilha. Então, vamos lá. É... Hoje aqui, estamos aqui no Salgueiro, né? Amanhã, sexta-feira, eu vou estar no Boteco Rabone, na Penha. Boteco Rabone, na Penha. E no domingo, eu estarei no Boteco do Zeca Pagodinho, no Flamengo. Se você me perguntar mais, eu não vou lembrar do resto da agenda. Me sigam nas minhas redes sociais, que é arroba paulaquintanilha, numeral 5. E lá estará toda a minha programação. Mas esse final de semana, é Boteco Rabone, é sexta-feira, às 20h, tá? Na Penha. E Boteco do Zeca Pagodinho, às 14h, com uma deliciosa feijoada e muito samba. Bom, Paula Picanilha, Rádio Revolução, agradeço a sua presença no nosso microfone. Desejando a você muito jovem, estou desejando sorte, saúde, sucesso e que você tenha uma carreira brilhante. E estamos aqui, é, para o que deve, você falou, encontrei a Terolina. Terolina. Encontrei a Paula Quintanilha. Ah, que delícia. Obrigada. Então, um abraço, felicidade de você. Muito obrigado. Obrigada. Um beijo no coração. Obrigada aí por essa entrevista. Obrigada pelo carinho que vocês tiveram ali, de estar me filmando, de estar acompanhando o meu show. Beijo no coração de vocês. Obrigado.